Filosoficamente, eu sou muito a favor que as armas sejam liberadas, porque eu acho que o cidadão, a maior ameaça pro cidadão é o Estado. E o cidadão tem que ter o direito de ter uma arma pra se defender do Estado. Não é nem do bandido, do bandido também, quando o cara vem, entra na tua casa. Mas e se o Estado resolver, agora abaixam a portaria aí que sua casa é minha. Aqui onde vocês fazem o flow é meu. O cidadão tem que ter o direito de ter uma arma, porque se o cidadão não tem a arma, a arma é monopólio do Estado. E o Estado faz o que quiser com o cidadão. Isso, filosoficamente, eu penso, e eu penso que no mundo ideal as pessoas devem ter armas. Isso é isso. Vamos ver na prática. Na prática, eu não sei se no Brasil dá pra ter arma. A gente tá falando de um país que em todo boteco, todo bairro de pobre tem um boteco na esquina, que o cara fica bêbado, pega um taco de sinuca e dá na cabeça do outro. O cara ir pra casa dele pegar uma arma e sair atirando é dois palitos. Nos Estados Unidos, que existe a cultura da arma, que lá o pessoal cresce entendendo o que é uma arma, cresce entendendo a seriedade da arma, já dá merda. Imagina no Brasil, que você precisa fazer um muro no cemitério. Olha como o brasileiro é um povo selvagem. Você precisa pôr um muro no cemitério. Porque vão roubar o corpo. Vão roubar o defunto. Aí você pôs o muro no cemitério. Não tá bom ainda, porque estão pulando o muro. Aí eles põem arame farpado em cima do muro do cemitério. Então, assim... Então, ainda arma pra esses caras? É isso. Talvez essa não seja a primeira coisa a se mudar na nossa sociedade. Então, assim, eu fico... Na prática, eu tenho um pé atrás. Quando você vê no Espírito Santo, a polícia entrou em greve, não é o bandido, não. O cidadão. Quebra a vidraça da loja e faz saque. Imagina se o cidadão tivesse arma. Então, é uma opinião que eu sou completamente em cima do muro. Porque, filosoficamente, eu sou completamente a favor de ter arma. Agora, e na prática? E nesse lugar chamado Twilight Zone, Brasil? Que é um lugar além da imaginação? Aí eu já não sei, velho. Eu acho que arma é pra um povo que é um pouco mais civilizado. Primeira coisa é educar a galera, né? Eu não boto tanta fé no brasileiro assim.